Oiei cara, beleza? Oiei cara! Boa! Boa! Tá, então cara, cinema é bem simples né? Tu entra aqui, depois ó... É só entrar aqui e eu começo a controlar a mente do Jeremias. Só tu entra ali e a mágica acontece. E ele vai fazer o que quiser. Cara, eu não posso esperar pra ver isso acontecer aqui. Que sega, tá? Vou dar tudo certo, pra curtir. Que porra é essa cara? Que porra é essa cara? Urso! Ah! Eu sou uma guinda! Cala a boca cara! Não sei, porque eu sou assim cara, né? Olha só! Meu Deus do céu cara, o que tu tá fazendo cara? Só vaza daqui cara, que tu... Sai! Tá! Tu não gostou assim? Não achou mais bonita? Cara, não tem alguma coisa de errada com isso, mas... Porra né cara, só quero jogar merda do Fifa aqui e ficar de boa. Então... Sei lá que diabos tu ficou usando ali. Mas só pega... Coloca uma camiseta e vamos jogar essa merda! Sentei logo, vai. Deparaçada! Tá, como é que é isso aqui? Como assim? Como é que é isso aqui cara? Tu sabe como é que tu joga essa merda? Tá, é... Uns homens atrás de uma bola! Cê tá zoando aí cara? Tá zoando aí? Ai, homens... Eu vou secar minha luz! Babaca! Vou ficar jogando sozinho aqui então! Vai ficar sem hoje à noite! Tchau! 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 Tchau!